No Novo Tempo Pra nos socorrer Pra nos socorrer Pra nos socorrer No Novo Tempo Apesar dos perigos Da força mais bruta Da noite que assusta Estamos na luta Pra sobreviver Pra sobreviver Pra sobreviver Pra que nossa esperança Seja mais que vingança Seja sempre um caminho Que se deixa de herança No Novo Tempo No Novo Tempo Apesar dos castigos De todos os perigos De todos os pecados Seja sempre um caminho Que se deixa de herança No No Novo Tempo No No Novo Tempo Apesar dos castigos Estamos em cena Estamos na rua Quebrando 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 as algemas Pra sobreviver Pra sobreviver Pra sobreviver Quebrando as algemas Quebrando as algemas Quebrando as algemas Na luta Quebrando as algemas A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL